Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia, todos os dias. A LG revelou hoje dois novos smartphones. Um deles é o G7 One, nova versão do G7 TenQ, rodando Android Puro. O modelo fará parte do programa Android One do Google, que conta também com marcas como Motorola, Xiaomi e Nokia. Os smartphones dessa linha usam a mesma versão do sistema do Google, sem modificações feitas pelas fabricantes. Além disso, o G7 One tem um processador mais antigo, o Snapdragon 835, e não possui câmera dupla. Outro celular apresentado pela LG hoje foi o G7 Fit. O modelo vem com um chip Snapdragon 821, lançado em 2016, acompanhado de 4 GB de RAM. Os dois modelos não tiveram as datas de lançamento e nem os preços divulgados.